Apaziada, eu tava aqui no YouTube e eis que me deparo com esse vídeo aqui, ó. O que acontece se o seu goleiro ganhar cartão vermelho no FIFA 23 e no E-Football 2023 no PlayStation 5? Não assistir pra gente reagir juntos, tá? Já deixa o like, se inscreva no canal, também vou deixar o link desse vídeo que a gente vai reagir aqui na descrição pra dar aquela moral. Vamos lá, hein? Já começa aqui com o Courtois driblando e o Ederson tentando caçar ele, né? Nossa senhora, né? Aí você vê o que aconteceu aqui. O Ederson simplesmente deu um chutaço no Courtois e quem caiu foi o Ederson, tá? Mano, o Courtois é o quê? De aço? Olha lá. Mano do céu. O Courtois é super poderoso. Deve ter físico 99. Tem que ter físico 99 depois dessa. E a perseguição continua. Dois mil anos depois. Cara, não consegue, né? Aí deu, deu. O que foi isso? O que tá acontecendo aqui? Mano, olha isso. O Ederson ficou travado e o juiz não deu falta. O juiz não deu falta, mano. Ah, deu sim, deu sim. Cartão amarelo. Então o Ederson ganha o cartão amarelo. Ó, ele já saiu com o Ederson de novo. Então é o seguinte, ele tá jogando controlando o Real Madrid. O outro aqui, não sei se tá controlando com dois controles. Eu acho que sim. Tá controlando os dois times, no caso. E essa é a forma de matar o seu oponente. Nossa! O quê? O juiz deu falta. E agora o Ederson foi expulso. Tá, mas a gente tá... Tem uma coisa aqui pra falar, manos. Opa, apareceu uma mensagem que a gente vai ver direitinho. Vocês viram que se você sair com um goleiro e o goleiro ficar tentando caçar a bola, que nem um maluco, fica uma jogabilidade totalmente quebrada, né? Parece que o FIFA não foi feito pra isso. Tipo, o goleiro sai pra caçar a bola, fica uma gameplay bem estranha. Ele tentando ali caçar, dá-lhe pontapé nos caras, dá-lhe chute. As trombadas estavam estranhas. O Ederson bateu no cortoar, caiu. Aquela trombada com o Vini Jr. foi bem estranha também. Vamos até ver de novo. Aqui, ó. Ele vai, ele dá um chega pra lá, mano. E o Vini Jr. voa. Simplesmente voa. E aí, enfim, ele foi expulso. Então vamos ver o que apareceu aqui nessa mensagem. Tá, o FIFA faz tipo um guia pra você aqui, ó. Troque o goleiro por qualquer jogador que não seja um goleiro. Tá, então pega um jogador de linha e bota lá no gol. É pra fazer isso. Então, tipo, sei lá. O Ederson foi expulso, bota o Mahrez, bota o Foden no goleiro. Aí, passo número dois. Troque esse jogador que você botou no gol, que não é goleiro, né? No caso, o Foden, pra ficar mais fácil. E coloque um goleiro reserva. E aí volte pro jogo e vai embora. Aí tem mais um aviso aqui, ó. Se você não tem um goleiro no banco, um dos seus jogadores de linhas, né? Que não são goleiros no caso, terão que ser o goleiro. Vão ter que jogar no gol. Então, o FIFA deixa claro aqui, tá? Se você teve o goleiro expulso, bota o Haaland no gol. O Haalandinho vai lá fazer a função. E aí, no passo dois. Tira o Haaland e bota um goleiro. Uma coisa óbvia, né? Que todo mundo faz quando tem um goleiro expulso na vida real. E no FIFA, quando você está jogando no FIFA. Mas se você não tiver um goleiro reserva, o goleiro de linha vai ter que ser o goleiro. Então, esse é o recado aqui da EA Sports. Eu nunca tinha visto, porque eu nunca fiz experimento no FIFA. E acho que eu não lembro ter o goleiro expulso. Talvez tenha acontecido no draft. Mas eu, de fato, não lembro dessa mensagem, tá? Ter aparecido para mim. Ah, ele vai botar o Haaland. Botou o Haaland no gol. O Haalandinho está ali olhando. Será que ele já foi para o gol? Vai estar indo para o gol? O que vai rolar aqui? Nada, né? Ué! O Haaland muda. De uniforme do nada. Mágica da EA. Vai lá, Haaland. Vai ser o camisa 9 com o uniforme de goleiro. Mudou. Cara, que doideira, velho. Vamos ver se o Haalandinho vai pegar bem no gol, né? Agora, uma falta para o Real Madrid. O Cross, que está na bola. O Cross bate bem na bola. É, não deu para o Haaland. Vai lá, Haaland. Continua bugando. Nossa Senhora. Parece que buga ainda mais a gameplay. E não foi nada, tá? O juiz mandou seguir. Nossa Senhora. Agora foi pênalti. Mano, sabe o que é o da hora demais? É que o Haaland corre assim, né? Tem o jeitão de corrida dele personalizado no FIFA. E no gol ele fica assim. Vocês viram, né? Mano, ele vai que nem o trator e derruba o cara, velho. Será que o Haaland consegue pegar? Não, não pegou. Não pegou. Bom, a gente viu o que aconteceu no FIFA, né? O gameplay fica meio bugado ali. O goleiro caçando os jogadores. Botou o Haaland. Normal. É uma coisa normal que acontece, né? Se você tem um goleiro expulso, você vai e bota um jogador de linha. Caso você não tenha um goleiro no banco para fazer a mudança. Ou caso você já tenha feito as cinco substituições. Ou três. Nem lembro quanto é no FIFA. Você não pode fazer mais substituições. Você também vai ter que deixar um jogador de linha no gol. Agora, então, vamos ver no eFootball. Como é que vai ser isso? Vamos ver se ele vai conseguir sair com o goleiro aqui, ó. Nossa. O juiz não deu falta? Mano, esses jogos não estão prontos para goleiros bater, né? Ah, esse aí foi. Mas, cara, a trombada do eFootball está melhor, tá? A trombada do eFootball está melhor. Opa, que drible foi? Ô, louco. O Martinez já tem o cartão amarelo. Ele sai driblando todo mundo. Corre. O que é isso, cara? Vai driblar o time todo mesmo? Perdeu a... Ô, louco. O que é isso, velho? Tudo bem que ele deve estar controlando os dois times. Ou algum amigo está jogando com outro time. O que foi isso? Do nada o goleiro fazendo aquecimento ali na falta. Bom, o Martinez vai para a cobrança de falta mesmo. Bateu para fora. As animações do eFootball, mano. Vai. Ó. De fato, as trombadas do eFootball com o goleiro no jogador de linha estão melhor. Foi expulso. Não tem o que fazer. Adeus. O juiz mandou para o chuveiro. E aí, vamos lá. Aqui não tem mensagem igual no FIFA, né? O Martinez já está com o cartãozinho vermelho aqui. Ele vai botar o Di Maria, ó. Já está selecionado aqui. Não, não. Botou o Messi. Botou o Messi. E, bom, não dá para saber se teve uma cena típica que a gente viu no FIFA. Eu acho que não, porque o eFootball não tem muita dessas paradas que tem no FIFA. Essas ceninhas de animação. Por exemplo, o juiz... Os jogadores ali conversando depois de uma falta grave. O eFootball é mais cortadão direto mesmo, né? E a Konami tem melhorado isso. Mas tem muita coisa ainda para melhorar no jogo. Então, eu sinto que essas partes, assim, de animações são meio que segundo plano. E a Konami tenta melhorar mais a gameplay. Pelo menos, teve uma vez que eu joguei que estava bem legal até a gameplay. Já faz uns dois meses ou um mês atrás. Mas, enfim, o foco do vídeo é... Foi direto o Messi para o gol. Não teve a animaçãozinha dele mudando de uniforme. Até melhor, né? Porque no FIFA ficou bugadão. O Haaland no meio do campo. De repente, pum! Uniforme de goleiro e vai para o gol. Aqui já aparece o Messi direto no gol. E vamos ver se o Messi consegue pegar a falta do Griezmann. O pênalti do Griezmann, quer dizer... Pegou! Ah, mas ele foi para a cobrança de pênalti mesmo, né? Ele já foi direto para a cobrança de pênalti, ó. Ele não gravou durante o jogo, igual ele fez com o Haaland. Aqui a gente já tem os pênaltis. Cara, que isso, mano? Claramente. Claramente. Dando aqui... Um favoritismo para o Lionel Messi, né? Que ele fez o Messi virar herói. Ele levou até os pênaltis e o Messi pegou duas bolas ali. Fala do Messi agora, tá? Além de ter sete bolas de ouro, ainda pega a pênalti. Mano, e essa thumb aqui, ó. O que está acontecendo, velho? Momentos malucos no futebol, no jogo, no caso. O juiz rindo e o Messi e a Alish aqui... Sei lá, enfim. Cara, vamos falar sobre os pênaltis então. Por incrível que pareça, goleiro expulso nos dois jogos, FIFA e PES. O PES saiu melhor, o futebol. Vocês viram, né? Cara, o FIFA ali, o goleiro tentava caçar e não conseguia. Ficava uma coisa bizarra. Foi expulso, teve aquela cena patética ainda do Haaland mudando de forma e do nada. Mas o FIFA tem uma mensagenzinha que não muda em nada. Óbvio também, falando que, ah, você pode botar um jogador de linha no gol. E depois você pode botar um goleiro reserva no lugar dele. Se você não tiver isso, você tem que usar um jogador de linha no gol mesmo. O PES já foi direto lá, ele trocou o jogador que estava com o vermelho pelo Messi. E aí não tem nenhuma animação, pelo menos nesse vídeo aqui não tem. Mas eu acredito que não tem a mesma animação do Messi indo para o gol. E aí corta direto para o Messi pegando os pênaltis. O que vocês acharam melhor? E que doideira, hein? Que doideira isso aqui, né? Mano do céu. Cara, o Ederson caçando o Courtois para mim foi bizarro, cara. O que foi isso? E o Haalandinho também no gol, correndo atrás da bola ali, chegando com tudo. Doideira, doideira. Eu curti o vídeo, foi um vídeo curto, mas eu curti bastante. Comenta aí o que vocês acharam. Tamo junto e até mais.